Olá a você que acompanha o programa Rota da Notícia aqui pela TV Augusto, com gente. Estamos na cidade de Miguel Comorral, na abertura do São João, no Arraiar Calça Curta. E olha só, nosso querido prefeito Caca está aqui pra gente falar com ele, né? Então, meu prefeito Caca, finalmente chegou ao grande dia o Arraiar Calça Curta com esse fenômeno do sertanejo brasileiro, nosso querido Eduardo Costa. Primeiro, é agradecer a sua presença em Miguel Comor e nosso amigo Augusto, a minha satisfação. Miguel Comor está fazendo 100 anos. Pra comemorar os 100 anos de Miguel Comor, tem que ser uma festa à altura. Eu acho que podia ser melhor começar com muito forró, tivemos Léo, tivemos Marcleito, Tivemos também, com a banda anterior, e Vanessa Porto, e agora Eduardo Costa, o fenômeno. Eu aprendi a fazer festa. Sexta-feira sempre foi vazio, porque Jacobina, que é a minha segunda cidade de meu coração, amanhã o povo trabalha, e eu botava a banda normal, e o povo dormia. Eu descobri que pra o povo rir, domingo no Brejo Grande, tem que ser toque 10. Pra o povo ouvir sexta-feira na minha rola, Eduardo Costa. Vamos passar a budidão. Então, aprendemos a fazer festa. Hoje está começando. Amanhã tem muito mais. Amanhã é só forró. A noite tem forró, forró das antigas, com mastruz, com moleques sem vergonha, muito mais. Domingo, temos uma coisa, um fenômeno. O ano passado veio quem? Nato Serinha. Agora é quem? Pedro Costa. Mas antes dele, tem o maior forrozeiro do Brasil. Que é o Cristóbal Dantas. E na segunda, pra fechar, chave de ouro, é calcinha preta. Com muito forró, com muita alegria. Depois do casinha preta, o povo vai pular nessa praça com o Brasil sensação. Vocês vão estar aqui uns quatro dias. É um prazer, e eu fico feliz, é investir no recurso da prefeitura, do município, da população. E a população dá dessa forma aí, ó. Bacana, né? Bacana. Ruxo, um abraço, obrigado pela sua presença aqui ao Colombo. Isso é gratificante demais, a gente vê assim a praça super lotada. Gente de toda a região, com certeza. Gente de São Paulo, já deve ter gente de São Paulo, curtindo aqui nesse arreio calça curta. Mais uma vez, nós já teve alguns sujeitos, queremos lhe parabenizar. Para finalizar, qual a mensagem que você deixa para centenas de pessoas que estão curtindo aqui? Esse ano que já é o ano político, qual a mensagem que você deixa para esse povo maravilhoso? E eu estou vendo novidade aí. Quem vai comandar a nossa cidade de Miguel Comum serão duas mulheres. Não é verdade, Caca? Bom, falando da festa, vamos deixar a política para depois e você me entrevista na hora que você quiser. Porque a partir de agora nós já temos os nomes que vão apresentar Miguel Comum na próxima eleição. Nesse momento, eu digo que a mensagem é clara. Olha, estou feliz, porque eu acho que a gente que administra com essa responsabilidade, a gente não está gastando, está investindo para ver a população feliz, para ver a população, na verdade, curtindo, para ver as pessoas que moram em Miguel Comum ganhando dinheiro. Começo movimentando, não só através da roupa, da alimentação, da hospedagem, mas nos pares, da bebida, da comida. Então, movimenta muito. O município investe e o retorno vem direto para a população de Miguel Comum. Então, o meu recado é que você que está em casa, que não veio hoje, vem amanhã, vem nos próximos dias, nossa praça, além de ter um espaço maravilhoso, com uma condição boa de alimentação, e sanitários, acima de tudo, tem segurança, que é muito importante no momento. Esperamos vocês aqui, para toda a região, mas em especial, um recado para a população de Jacobina, que é minha segunda cidade, está aqui no coração. Esse é o nosso prefeito Caca, o prefeito do povão, viu, ao aproveitar, finalizando por aqui, viu, quase mais de Augusto Silva, Luísa Tomei para a TV Augusto, fugite! Música Música